Axé pra todo mundo. Eu faço alguns trabalhos de vez em quando para divulgação de alguns trabalhos. Este que eu vou mostrar agora é mais um dos meus trabalhos. Ultimamente, a minha esposa está fazendo, junto com sua professora de desenho, uma exposição dos seus trabalhos em uma padaria aqui perto de casa. Então, fiz esse vídeo simples, mas que tem muito significado. Obrigado por quem acompanhou e por quem gosta dos nossos trabalhos. Gostaria até de dar um beijo em cada um de vocês que nos acompanham. Vou mandar aqui um beijo especial. Um beijo, podemos dizer, especial na boca do Luciano Gomes. Outro, na boca do Marcelo Moreira. Outro, na boca do Snoop. Outro vou mandar também para... Deixa-me ver, deixa-me ver. Ah, o William Nakamura. Outro vou mandar para... Deixa-me ver, tem que pensar aqui, pensar. Ah, bom, se eu esquecer alguém, depois eu peço para a minha amiga Marina e dar um beijo na boca dessa galera. Machina para todo mundo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto